Segunda-feira é dia de Cidade Viva na tela da GEM TV e no programa de hoje você confere como foi a campanha Novembro Azul realizada pela Associação dos Diabéticos e Pertensos de Chapecó. Além disso a gente mostra como foi o primeiro encontro do clube A GEM Te Empreende, esse evento da GEM TV e também esse programa especial que visa estimular você empreendedor a se descobrir e claro potencializar o seu lado empreendedor. A gente mostra os detalhes da abertura do Natal da Família e do acendimento das luzes aqui de Chapecó. Eu te espero logo mais às 8 horas da noite aqui na GEM TV, acesse pelo Facebook, aplicativo ou site.